Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os locais exatos de todos os NPCs que já estão disponíveis no mapa agora, aí na temporada 6, tá? Então, sem mais enrolação, nesse vídeo vai ficar um pouco longo porque são muitos personagens começando então, né, mostrando o personagem de número 1 eu vou mostrar na ordem correta que aparece aí no livro de coleções, ok? Aqui em fábrica de descargas vocês podem encontrar outro personagem, né que no caso é uma personagem feminina, a Bandoleira olhem só, tô caindo aqui e ela já se encontra aqui no local é só eu vir aqui e eu encontro então aqui, ó, a Bandoleira ela fica exatamente aqui, ó, na fábrica de descargas no sul do mapa, né, perto aí do Pântano Gloop aqui dentro do restaurante do hamburgão você pode encontrar, né, um outro personagem que é então, né, o Sabor Intenso e o restaurante, né, pra quem não tá ligado, fica aqui, ó, no canto esquerdo do mapa bem próximo aqui do Pântano Gloop e também do Bosque Choroso no bairro dos Barracões vocês encontram o Vira Viradão fica exatamente aqui, ó, no canto esquerdo do mapa a esquerda aqui do Pântano Gloop, ele fica aqui, né, bem fácil aí de você encontrar na tenda do tronco vocês encontram a Renegada Flamejante, né, no mesmo local que ela ficava na temporada passada, ó exatamente aqui entre a Lameda Arborizada e também o Litoral Límpido na Doca Desleixada, ó, nesse galpão azul se eu não me engano, na temporada passada, onde ficava a Reezy agora, né, vocês podem encontrar outra personagem que é a Tess, tá, fica exatamente nesse galpão aqui na Doca Desleixada nessa cabana aqui de madeira, vocês encontram o Jonesy do Bunker ele fica exatamente aqui, ó, no sul do mapa do lado da Cidade da Cordilheira, tá nessa linha de chegada aqui perto de Chaminé Chamoscantes vocês encontram o Tunado, ó, fica bem aqui no meio da rua exatamente onde eu estou marcando aqui no mapa o personagem Guarda da Moita vocês encontram aqui no meio de algumas árvores olhem só, o Guarda da Moita tá aqui fica bem próximo, ó, do Parque Agradável exatamente onde eu estou marcando aqui no mapa, tá vocês encontram o Minerador exatamente nesse local aqui, ó bem pertinho de Chaminé Chamoscantes onde tem algumas pedras, tem uma cabaninha aqui também vocês desbloqueiam esse personagem exatamente aqui pertinho aqui, mano, da Cachoeira, né, que tem no mapa vocês podem encontrar o Fogo Frio, ó, ele fica exatamente aqui bem do lado da Cachoeira, próximo ao Logo da Preguiça também né, bem fácil de você estar encontrando ele aqui nos carros compactados, vocês podem encontrar o boneco de testes ele também ficava nesse local aqui na temporada passada, ó exatamente aqui entre a Colheita Colossal e também Doca Desleixada o Fazendeiro do Aço vocês ainda podem encontrar aqui na Fazenda do Aço, ó ele fica exatamente aqui, no mesmo local da temporada passada bem pertinho, né, da Colheita Colossal no local onde eu estou marcando o Caio, mano, vocês podem encontrar aqui no Cume dos Cotocos que fica, ó, bem próximo aqui do Bosque Choroso entre o Bosque e a Hidrelétrica 16, né, vou dizer assim vocês podem encontrar, né, vários troncos aqui e vocês encontram aqui nesse local o Caio no topo dessa montanha, bem do lado de Via do Varejo vocês desbloqueiam a Tiradura das Neves, ó ela fica exatamente aqui no canto direito do mapa, né, como eu disse próximo aí de Via do Varejo o Ragnarok você desbloqueia aqui, ó, na beira do mar aqui na areia, ó, vocês encontram exatamente aqui bem próximo da Lameira Arborizada onde eu estou marcando no mapa bem no canto esquerdo, né, como dá pra ver aqui a Made C, né, mano, pode ser encontrada aqui no Penhasco Praiano exatamente no mesmo local que ela ficava na temporada passada, ó nessa construção aqui da cidade bem de boas de você encontrar o NPC número 17 está bugado, tá ninguém encontrou ele no mapa até agora então possivelmente se trata de um bug então assim que a Epic Games comentar alguma coisa a respeito desse personagem eu vou deixar no comentário fixado aqui do vídeo então, né, caso você esteja vendo o vídeo daqui a algumas semanas e tudo mais dá uma olhada no comentário fixado, né, quem saiba eu já tenha comentado alguma coisa sobre esse personagem de número 17, beleza? o Bombito você desbloqueia exatamente no mesmo local aí que ele ficava na temporada passada aqui no norte do mapa, nessa pequena ilha muito tranquilo também o Ceifador, mano, vocês encontram no mesmo local da temporada passada aqui nessa casa, né, onde tem os detalhes do Rocket League fica bem aqui, ó, no canto esquerdo do mapa, ó vou afastar aqui um pouco, ó, perto do Lito Olímpico e também, né, mais ou menos aqui de Alameda Arborizada bem no canto esquerdo do mapa mesmo no restaurante Pé de Pizza, né, o famoso aqui restaurante do Tomatão vocês podem desbloquear a Tomatosa fica exatamente aqui, ó, bem na frente do Pomar e também bem pertinho da Colheita Colossal o Peixoto de Batalha você encontra no mesmo local da temporada passada, ó bem aqui onde fica a Nareia, né, bem perto do Lito Olímpico exatamente onde eu estou marcando aqui aqui, mano, no centro dos rios vocês podem encontrar o Turco, ó fica exatamente aqui nesse cruzamento de vários rios, tá ligado? entre a Colheita Colossal e também Doca Desleixada exatamente onde eu estou marcando aqui o personagem Cocó, né, que faz parte desse pass de batalha vocês encontram, ó, bem aqui mais ou menos no centro do mapa onde eu estou marcando em cima dessa montanha, ó, perto aqui do Bosque Choroso entre o Bosque e o Lago da Preguiça, ó essa montanha, né, vai ter algumas casas aqui em cima e vocês podem encontrar o Cocó exatamente por aqui nessa casa aqui, mano, perto do Lito Olímpico vocês desbloqueiam a Ravena, ó ela fica exatamente aqui nessa casa aqui mais ou menos perto do Castelo do Coral também onde eu estou marcando aqui no mapinha, tá? aqui no Distrito Decrépito vocês podem encontrar uma personagem, né, que faz parte desse pass de batalha já que o local é novo no mapa também que é a Tarana, tá? fica exatamente aqui mais ou menos no centro do local bem de boas aí pra você estar encontrando na Colheita Colossal, que é o novo local no mapa vocês podem encontrar um personagem que é desse pass de batalha no caso, o Haas que fica, né, mais ou menos aqui no centro do local, né bem tranquilo de você desbloquear a Lara Croft, que é uma personagem dessa temporada do pass de batalha você desbloqueia aqui na Fortaleza Fortiva ela fica, né, andando pelo local não tem um local específico, mas enfim é só você vir aqui que você encontra ela nessa linha aqui de largada, de chegada, enfim no Lito Olímpico vocês desbloqueiam a Sombra, ó fica exatamente aqui no canto esquerdo do Lito Olímpico bem no meio da rua, né, super tranquilo de você encontrar também no campo Canaveral vocês podem encontrar a Julis ela fica exatamente nessa construção aqui ó, bem no sul do mapa onde estou marcando aqui mais ou menos no centro do mapa no meio aqui dessas paradas tudo jogado, tá ligado? vocês podem encontrar o Rex olha só, ele fica exatamente aqui bem do lado direito aqui do Pináculo é bem de boas pra você estar encontrando ele também, ó coitado, ficou dentro até aí da tempestade aqui no Lago da Preguiça, mano vocês podem encontrar um personagem também que é o Bandeira 2 ele fica exatamente por aqui, ó na cidade, ó na parte baixa da cidade vou dizer assim vocês podem encontrar esse personagem, né bem de boas também aqui no Castelo do Coral vocês desbloqueiam o Saqueador de Naufrágios ele fica, ó bem aqui em cima, né desse local exatamente onde estou marcando aqui você encontra ele caminhando pelo local na beira da praia aqui do Lito Olímpico vocês podem desbloquear, então o Especialista Ensolarado ele fica, né caminhando aqui pela areia do local bem de boas aqui no norte do mapa nessa pequena ilha perto de Chaminé Chamoscantes vocês encontram o Jones e Náufrago ficam exatamente nessa mini ilha aqui em cima de Chaminé Chamoscantes no Pântano Gloop vocês podem encontrar um personagem também o Jones e do Gloop ele fica ainda mais ou menos aí no centro do local só você vir aqui que você encontra ele bem de boa no Food Truck do Hamburgão vocês podem encontrar um personagem também que é esse aqui, ó deixa eu chegar perto dele pra saber o nome que é o Sargento Grelhador, ó fica exatamente aqui no norte do mapa acima aqui do Parque Agradável no Parque Agradável aqui na Casa de Tijolo vocês podem encontrar o Jones, o primeiro ele fica nessa casa aqui, ó do canto esquerdo aqui em cima da cidade, né a Casa de Tijolo como eu falei pra vocês muito tranquilo de você encontrar o personagem também no centro do Bosque Choroso vocês podem encontrar o Sargento da Faixa ele fica aqui, ó bem no centro do local, né muito fácil de você estar falando com ele aí também do lado do Castelo do Coral mano, onde tem a queda do avião vocês encontram o Raptor só que ele quer te matar, tá ligado? então tome cuidado ele fica exatamente aqui, ó onde tem o avião caído então, né, fica esperto porque o Raptor ele é bem ligeirinho pode acabar te matando aí com suas granadinhas aqui, manos no barco Viking do lado de Alameda Arborizada vocês podem encontrar um personagem só que esse aqui ele quer te matar, tá ligado? que é o coração negro se eu não me engano ele fica, ó bem aqui bem do lado do barco então tome cuidado porque ele pode te matar mas enfim você desbloqueia o personagem exatamente aqui aqui em Chaminé chamar os cantos, manos ó, nessa construção bem grande aqui do canto esquerdo de número 2 vocês encontram outro personagem que é o JQ só que tomem cuidado porque ele quer te matar tá ligado? como se fosse o tumulto ó, ele tá aqui ele vai querer te matar então você desbloqueia ele por aqui também só que um detalhe importante às vezes esse personagem ele fica, né como forma humana e ele não te mata, tá? então você pode vir aqui né, conversar com ele bem de boas caso ele estiver na formato humano nessa cabana de dança perto aqui da cidade da Cordilheira vocês encontram uma corde forte fica exatamente aqui ó, nessa cabana bem grande bem fácil aí de você encontrar na estação de rádio vocês podem encontrar o próximo personagem que é o Destruidor de Palcos fica exatamente aqui ó, no norte do mapa bem perto do Penhasco Praano entre o Penhasco e Chaminés Chamoscantes a Wilo, manos vocês desbloqueiam aqui no Bosque Choroso ela fica caminhando só que um detalhe importante a galera tá comentando que a gente só pode encontrar ela de noite tá? quando tá escurecendo no caso então, né pelo jeito sim você vai ter que esperar ficar de noite aí pra você desbloquear essa personagem e ela fica caminhando aqui pelo Bosque Choroso como dá pra ver em Bobinas Traiçoeiras vocês podem encontrar bem de boas aqui no local o Sabugo que é um milhão então ele fica aqui bem no centro do mapa em Bobinas Traiçoeiras todo mundo sabe onde é que fica aqui na estação meteorológica onde eu estou marcando no mapa vocês podem encontrar outro personagem mas tome cuidado porque esse personagem aqui ele quer te matar tá ligado? olhem só eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês ele fica caminhando pelo local ó, está aqui o Zenith então tome cuidado ele pode acabar te matando mas enfim aqui você desbloqueia ele mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou e de alguma forma te ajudou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser dar uma força e me apoiar na loja com certeza ia ficar muito grato com a sua ajuda também e claro também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nos locais exatos de todos os NPCs liberados agora aqui na temporada 6 do jogo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou-se e eu fui e eu fui